Música Eu sou nesta quinta-feira, por sinal, dia de Missa de Libertação, juntos, Jesus. Jesus, 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 segundo o mistério, comigo de joelhos. Jesus e Maria, protegei a nossa família. 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 Terceiro mistério. Que eu possa ter segurança, Jesus. 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 Quarto mistério. A minha segurança vem de vós, Jesus. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Amém. 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 Obrigado.